Bom dia a todos, irmãos. Muito obrigado pela honra, muito obrigado pelo carinho. É um privilégio muito grande e uma responsabilidade. É mais do que o dia ou o presente, é a alegria de poder viver essa vida em comunhão, servindo ao Senhor, ministrando aqui. Alegria de ver Deus me abençoando tanto com minha família, minha esposa, meus filhos, noras. E eu louvo o Senhor pela vida da igreja, os líderes, cada irmão. Eu recebo um abraço desse de criança e às vezes venho aqui no início do culto correndo me abraçar. É uma alegria, um misto de responsabilidade, de encargo e de privilégio. Como a Ana disse aqui agora, nós vamos ver essas crianças crescendo no Senhor. Nós temos a alegria e o privilégio de ministrar a elas a palavra do Senhor, de cuidar para que elas cresçam no Senhor. E esse é o meu desejo que esse ano o Senhor me dê graça para eu poder continuar sendo algum canal do Senhor para você, para a igreja, para o cuidado de cada vida, de cada família. E eu louvo a Deus pela vida da igreja, por vocês, pelo carinho. Muito obrigado por toda essa honra. Louvado seja o Senhor por isso. Eu quero pedir que você assista um vídeo. Nós vamos assistir um vídeo primeiro. Eu sou o discípulo. Eu tenho um chamado. Eu estudo a Bíblia. Se você é filho, filha de Deus... Precisa estudar aquilo que ele deixou escrito. O alicerce de uma construção precisa ser feito com o melhor concreto. E deve estar firmado na rocha. Da mesma forma, nossas vidas precisam estar fundamentadas na palavra. Estudar a Bíblia é a única garantia de inspiração, sabedoria e solidez. Eu completei os modos da Escola de Discípulos em dois anos. O Senhor me edificou, me firmou na rocha e hoje eu sou um diácono frutífero. Eu também sirvo no Ministério Infantil. Conhecer a palavra mudou a minha vida. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por todos esses anos, o Senhor tem me feito perseverar. Estudar a doutrina dos apóstolos me trouxe conhecimento da verdade. Minha vida e minha família têm sido impactados pelo reino de Deus. Você tem a oportunidade de se inscrever para a Escola de Discípulos e crescer, avançar no conhecimento das Escrituras. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, a fim de que sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Senhor, guardo tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Este é o seu tempo de crescer. Tempo de estudar na Escola de Discípulos. Vem. Vem para a Escola de Discípulos. No dia 28 de janeiro, vai ser o único dia de inscrições para a Escola de Discípulos dessa próxima matéria. O único dia. Eu queria já incentivar você a colocar isso na sua agenda, a planejar sua vida esse ano. Eu quero estudar. Nós temos classes que vão acontecer no domingo, antes do culto, na terça-feira à noite e na quarta-feira à noite. E você vai ter a oportunidade de se dedicar. Alguns irmãos já vão fazer a terceira matéria. Outros vão começar, na quarta-feira, a primeira matéria. E você tem a oportunidade de crescer no conhecimento das Escrituras. É mais do que você fazer uma aula. É você estabelecer alicerces. Quando alguém decide fazer uma faculdade, ele passa ali quatro, cinco, às vezes mais anos em formação. A expressão é essa, formação. A maior parte da habilidade, da experiência, da capacidade vai ser desenvolvida depois. Não na escola. Mas na escola, ele vai ser formado. Ele passa a pensar com os valores, com os critérios, com os elementos daquela profissão. Ele muda a forma de pensar. Esse aluno é capaz de tomar decisões, mesmo que inconscientemente, baseadas naquilo que foi formado. Em como seu raciocínio foi formado. Seu modo de pensar e de ver foi formado. O tempo da escola é um tempo de formação. Se não tem esse tempo, se o aluno faz de qualquer jeito, ele vai ser um mau profissional depois. Mas se ele estudou bem, ele passa a pensar, ele passa a ter ideias, ele passa a resolver, ele passa a solucionar de acordo com o que foi formado. E se é assim na escola secular, imagina na vida. Eu e você podemos passar a tomar decisões, a pensar, a sentir, a desejar, a falar, baseado naquilo que nós somos formados. E a escola de discípulos visa nos formar como discípulos, baseados na palavra de Deus. O que a Bíblia ensina sobre cada um desses elementos. Vamos estudar sobre salvação, sobre anjos, sobre vida eterna, sobre cura, sobre o derramado Espírito Santo. Nós temos inúmeras matérias. E agora vamos para a terceira matéria, que vão te dar a formação, da forma de pensar, vai ser diferenciada em função da palavra implantada. E eu quero incentivar você, nesse ano eu quero fazer a escola de discípulos. Não vai ter vaga para todos. Mas no dia 28 você venha pronto para fazer a sua matrícula, a sua inscrição. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor, nessa manhã nós vamos participar da ceia. E é possível que na mente da gente venha assim, mas não teve domingo passado? A ceia pode ser ministrada todos os dias. A ceia não é um ritual de uma vez por mês que eu vou ou não vou. A ceia é um momento de altar, é um memorial diante do Senhor. E todas as vezes que eu e você cuidarmos dos memoriais, nós vamos desfrutar de uma série de coisas que fluem, porque cuidamos de memoriais. Nós somos um povo, uma nação, muito frágil, muito rasa em cuidar de memoriais. Não está na nossa cultura, não nos foi ensinado, nós não herdamos isso. E, em geral, os líderes, os políticos não se importam com isso. E nós acabamos vivendo, crescendo sem cuidar de memoriais. E, mais do que a nação ou a política, nós, em família, por conta de tudo que vivemos, nós também minimizamos o valor dos memoriais. E eu vim aqui para frente e falei assim, Senhor, que honra. Eu quero cuidar dos memoriais. O aniversário é um memorial. A passagem de ano é um memorial. Nós já estamos trabalhando para como vai ser a passagem de ano do dia 31 de dezembro desse ano, porque é um memorial. Nós terminamos uma estação e começamos outra estação. O culto congregacional, o culto coletivo, o culto da igreja na semana, é um memorial da semana. Meu altar de ofertas, de dízimos, é um memorial diante de Deus. E Jesus deixou um memorial à ceia do Senhor. E todas as vezes que nós levantamos um memorial ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor se lembra. E, é claro, Deus não tem problema de memória. Alguma coisa sobrenatural acontece por meio de memoriais que a lembrança de Deus, não é porque ele tinha esquecido, a lembrança de Deus é porque o memorial aciona algo especial demais, até para Deus, inclusive para Deus, ou a partir de Deus. Quando eu e você trazemos no altar dízimos e ofertas, nós estamos levantando um memorial diante de Deus. Quando eu e você cultuamos, a gente vem ao culto, a gente vem ao domingo, a gente vem ao culto durante a semana, a gente tem a célula, a gente tem o nosso devocional, a gente tem o momento de orar em casa, com família, nós estamos levantando memoriais diante do Senhor. Embora eu e você possamos reconhecer que a gente é fraco nesse negócio de memorial, de celebrar. Não, gastar dinheiro com isso, não? Ah, meu aniversário não quer ninguém, não quero nada. Eu quero, eu quero, eu quero... Não, não, eu quero aprender com Deus meus memoriais. Alguns vão para o outro extremo, da auto-exaltação, valorizar exacerbadamente alguma coisa de forma carnal. Não é isso que o Senhor está dizendo, mas eu quero ter meus memoriais diante do Senhor. Às vezes, eu me pego desatento e, sem perceber, eu começo a ver, oh, eu vim para o teclado e sento no teclado e vou cantar. E, às vezes, eu começo a cantar uma música que eu nem tinha pensado nela há muito tempo. E, geralmente, quando isso acontece, o Espírito Santo vai falar assim, sexta-feira, sós, final da tarde. O Senhor fala isso comigo. Senhor, que coisa maravilhosa eu terminar a minha semana vindo aqui cultuar ao Senhor. Encerrei meu ciclo de trabalho, de esforço, de empenho, de batalhas físicas, terrenas, materiais e vim para o diante do Senhor. E nem fui eu, foi o Senhor que me atraiu. Eu preciso cuidar mais dos meus memoriais de culto. E eu quero ser uma pessoa, nesse ano, Senhor, que vai cuidar, ser mais diligente em cuidar dos meus memoriais. Eu não quero acreditar equivocadamente ser levado por uma cultura em que está tudo corrido, está tudo... Não, não, não. Eu quero abandonar o que me faz correr e eu quero ter critérios, eu quero ser diligente, eu quero dedicar o meu tempo. Se eu for sentar para almoçar, não é tratando de assunto, é correndo, eu quero sentar para almoçar. Mas eu não posso, meu horário vai virar um horário em que eu posso sentar para almoçar. E se eu sento com meus colegas de trabalho e é só discussão, é só problema, é só falar mal de alguém, eu quero ir sozinho para um lugar em que eu vou almoçar. Senhor, que coisa. O Senhor me deu comida, o Senhor me dá sustento, eu vou me nutrir, eu quero um momento de alegria, eu quero também um momento de deleite, olha que coisa gostoso. Não é comer qualquer coisa, não. Eu quero comer alguma saborosa, olha que coisa linda, Senhor. Eu quero desenvolver em mim a diligência de desfrutar dos momentos e às vezes é silencioso. Você está ali, ninguém está nem prestando atenção, mas você lá por dentro está assim, que coisa linda, Senhor. Que coisa linda, que coisa abençoada, Senhor. E sobretudo, dando a ele honra. Por isso a gente vem para o culto, por isso uma equipe de louvor se preparou, vem ministrar a nós, por isso os irmãos cuidam de todas essas áreas do ministério da igreja e nós temos que ter atenção, o olhar sensível, Senhor. Nós estamos preparando memoriais para o Senhor. Eu quero ser uma pessoa de memoriais. Eu quero dar presentes. Eu quero saber receber presentes. São memoriais. E memorial é algo do céu. A ponto de Deus dizer, vocês vão participar da mesa da ceia como memorial. Aqui nós temos algumas irmãs que cuidam dessa mesa. Que se dedicam. É um ministério. Se dedicam à mesa, ao preparo da mesa da ceia. E você pode olhar, toda mesa da ceia, toda vez tem algo especial. Nessa manhã, uma família trouxe essas flores. Olha que diligência. Olha que coisa linda. Colocaram um pão, a uva. Os diáconos prepararam a ceia, trouxeram isso daqui, prepararam todo esse processo da distribuição de ceia. Memorial ao Senhor. Não é só o enfeite da manhã. É um memorial ao Senhor. Alguém doou, cultuou o Senhor com esse serviço. Meu serviço, um memorial ao Senhor. Senhor, eu posso ainda ter herdado da minha família, da minha vida. Eu mesmo sou desse jeito, assim, todo improvisado, todo espalhafatoso. Mas eu quero, nesse ano, experimentar ser uma pessoa slow down, mais devagar. E diligente. Não é devagar porque é lerdo, não. Porque é relaxado. Não. Eu quero ser mais diligente. Eu preciso ser mais diligente com memoriais. Memoriais. Para nós, maridos, uma joia. Memoriais. Para nós, pais, com os nossos filhos, memoriais. Algo marcante. Eu recebi uma cartinha e na carta está escrito assim, eu criei memórias nesta igreja. Pensa numa pessoa adulta. Desde criança, eu criei memórias nesta igreja. Quais memórias as pessoas à nossa volta estão criando? Quais memórias Deus está criando em relação a mim? Quem eu sou? Como eu ajo? Como eu administro todas as coisas? E vem o senhor e diz assim, eu vou deixar para vocês um memorial. em qualquer lugar do mundo e em qualquer época quando virem uma cruz saberão. É Jesus. É cristianismo. É Cristo. É um enviado. É o Messias. Um memorial. Em qualquer lugar do mundo em que você vira um cordeiro não tem como você não se emocionar se você se relaciona com Jesus. O cordeiro de Deus. Memoriais. Quais são os nossos memoriais? Os nossos memoriais para as pessoas com quem convivemos? Os nossos memoriais para com o senhor? Senhor, nesta mesa mais uma vez nós participamos de um memorial. Eu preciso ser mais diligente em parar para pensar no que eu canto. O que eu cantei hoje? Enquanto eu canto o que eu estou cantando? Porque eu estou construindo um altar e um altar é um memorial. Eu estou levantando o senhor com a minha voz e com as minhas palavras um altar. E eu sei o que eu estou dizendo eu penso no que eu estou dizendo eu mesclo o que eu digo quase que decorado com aquilo que a minha mente está pensando com o que o meu espírito está declarando. eu estou em um culto levantando memoriais. Então não tem como eu não prestar atenção na tua palavra se eu quero ser uma pessoa de memoriais. Enquanto eu saía de casa nós passamos de carro em frente a um clube e muitas pessoas indo para o clube e eu comentei com a Ana e com a Dani eu falei assim uma pessoa que tem o seu trabalho tem o seu salário não importa o quanto uma pessoa que está vivendo a vida e as coisas estão acontecendo está indo tudo bem ou pelo menos na forma mediana está indo não tem por que buscar a Deus meu trabalho meu dinheiro meu salário meu carro e se eu pude ter um carro melhor ainda se eu pude trocar de carro uau melhor ainda se eu estou desfrutando de uma comida um restaurante uma férias um passeio um clube eu estou desfrutando de alguma coisa pessoal assim vai tudo bem não tem por que vou buscar a Deus para que vou buscar a Deus um pastor que eu conheci entrou na Alemanha e a pessoa o policial na alfândega na imigração falou assim mas por que o senhor está vindo aqui ele falou assim eu vim aqui para uma conferência e nós vamos juntos buscar a Deus e orar por essa nação e ele disse que o policial da imigração olhou para ele e falou assim aqui é Alemanha você vai ver esse país é perfeito esse país tecnologia recursos nós não precisamos de Deus e é possível que a gente fique abismado com alguém falando assim ou fazendo assim ou alguém vivendo sua vida como se Deus não se importasse mas é possível que eu e você vivamos isso inúmeras vezes quando a gente não cuida dos memoriais para mim tanto faz se eu fui ao culto se eu não fui para mim tanto faz se é ceia se não é ceia para mim tanto faz se eu vou orar ou se eu não vou orar para mim tanto faz se eu vou estudar ou se eu não vou estudar se eu pertenço ou não pertenço a uma célula para mim não eu tenho outras coisas talvez estejamos vivendo assim para que Deus? caso entre uma dificuldade um problema mais grave um tempo mais difícil aí eu vou buscar Deus Senhor eu quero ser uma pessoa de memoriais que não importa o que está acontecendo que dia é hoje o que é hoje vamos fazer o que? vamos oferecer o que? Senhor o domingo eu vou cultuar o Senhor nós estamos indo juntos como culto ao Senhor o Marcos observou bem o vídeo a questão cultural mas eu a gente tem um carrinho aqui a gente pode pôr esse carrinho mais a frente a gente pode domingo que vem eu não quero que você venha dançando e trazendo na cabeça aqueles alimentos não precisa disso se você quiser fazer naturalmente pode fazer mas eu também posso trazer no altar do Senhor alimentos eu também posso vir como foi dito com alegria trazer dízimos e ofertas e eu faço isso como memorial eu sei o que eu estou fazendo Senhor e não estou fazendo porque sei que tenho que fazer estou fazendo porque sei quem tu és sei como o Senhor recebe que honra eu poder entregar ao Senhor memoriais que honra eu poder levantar o Senhor altares que honra Deus em todo o universo os anjos gostariam de fazer o que estamos fazendo em todo o universo os demônios gostariam de fazer o que nós estamos fazendo mas somos nós que fazemos eu não entendi os demônios que ele falou assim você não tenha dúvida o nível mais elevado de terror de inferno de angústia de um espírito como aquele que se perdeu é saber que Deus cheio de amor vai viver com seus filhos por toda a eternidade e eles por desobediência perderam que é da mesma forma o motivo de ranger de dentes do ímpio do inferno eu tive a oportunidade eu pude fazer eu pude decidir e eu não decidi vão ranger os dentes no inferno Senhor enquanto eu posso levantar os memoriais eu quero eu não quero cultuar o Senhor de qualquer forma eu não quero ter o meu domingo ou a minha terça-feira de oração ou o meu momento de altar o meu almoço ou a minha forma de servir alguém a minha célula eu não quero ter isso de qualquer jeito eu quero ser uma pessoa diligente em levantar altares porque o inimigo vai me pôr para correr irmão como pastor num mundo de atividades espirituais ou espirituosas ou religiosas ou ministeriais e eu vou ter que virar e no final das contas eu corro isso o Senhor falou assim eu não conheço você você correu você fez um mundo de coisas mas em momento algum você parou para cerimônias seja do almoço Senhor muito obrigado muito obrigado não precisa falar mais nada às vezes nem sai som mas o Senhor está recebendo algo Senhor que coisa e eu e você vamos comer como um memorial gratidão honra o Senhor fez isso é tão divino comensalidade que nós vamos comer na eternidade eu quero ser uma pessoa mais diligente eu quero correr menos eu quero ir atrás de menos coisas eu quero ser uma pessoa de mais memoriais então eu quero também no meu culto o culto da minha igreja dos meus irmãos com quem eu tenho aliança eu quero ser diligente nisso não interessa o que apareceu não interessa se é oportunidade única se é isso se é aquilo claro irmão nós vamos ter dias nós saímos de férias nós viajamos não estamos aqui mas irmão eu não quero ser uma pessoa que qualquer coisa me tira do culto qualquer coisa eu não estava na ceia do Senhor eu não vim em nenhum culto de oração nesse ano eu não pertenço a célula não tenho tempo para isso eu não gosto não gosto não senhor eu quero ser uma pessoa que oferta a ti memoriais que processa todos os dias a construção de memoriais ao senhor independentemente de como vivemos de como somos o que valorizamos o senhor nos oferece um memorial e não apenas esta ceia num ritual como é feito aqui ou diferente de como é feito em outros lugares não trata só disso o memorial que o senhor nos oferece todas as vezes que nós o invocamos ele vem ainda que estejamos tomados de pecado aquele que invocar o nome do senhor será salvo senhor que coisa maravilhosa eu não posso cantar de qualquer jeito eu não posso fazer as coisas que faço para o senhor no culto de qualquer jeito eu não posso que alguém vai me dizer assim você podia ter feito muito melhor e não fez não senhor eu quero nesse ano ser diligente na questão dos memoriais da diligência em todos os atos daquilo que eu oferto ao senhor eu queria que você lesse comigo 1 Coríntios 11 1 Coríntios 11 versículo 17 diz nisso porém vos escrevo vos prescrevo não vos louvo porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior porque antes de tudo estou informado a ver divisões entre vós quando vos reunis na igreja e eu em parte o creio porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio quando pois vos reunis no mesmo lugar não é a ceia do senhor que comeis porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e há quem tenha fome ao passo que há também quem se embriague não tendes porventura casas onde comer e beber ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada tem que vos direi louvar-vos-ei nisto certamente não vos louvo porque eu recebi do senhor o que também vos entreguei que o senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão um memorial na noite da traição ele faz questão diligentemente de levantar um memorial e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós fazer isto em memória de mim por semelhante modo depois de haver ceado tomou também o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue fazer isso todas as vezes que o beber em memória de mim porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice anunciais a morte do senhor até que ele venha vocês vão anunciar a minha morte no mundo em 2024 não importa como vai estar o Brasil vocês vão anunciar a minha morte não importa o nível de injustiça não importa o nível de impiedade do mundo vocês vão anunciar a minha morte até que eu venha por isso aquele que comer o pão beber o cálice do senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do senhor então eu não posso deixar de ser diligente eu não posso deixar de ser atencioso as coisas detalhadas do senhor todo aquele que come e bebe indignamente será réu do corpo e do sangue portanto examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem porque se nós julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando julgados somos disciplinados pelo senhor para não sermos condenados com o mundo assim pois irmãos meus quando vos reunis para comer esperai uns pelos outros se alguém tem fome coma em casa a fim de não vos reunir diz para juízo quanto as demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco esse texto ele envolve o contexto de corinto naqueles dias de paulo os irmãos não estavam vindo para uma cerimônia como essa daqui eles traziam a comida eles comiam juntos enquanto comiam juntos eles davam graças e celebravam o pão e celebravam o vinho não havia um auditório não havia uma mesa não havia esses utensílios tão detalhadamente preparados não era algo muito singelo muito simples mas absolutamente carregado de graça de unção e paulo está dizendo naquela igreja vocês estão fazendo isso e vocês se reúnem para isso e há uma confusão há uma bagunça cada um come primeiro tem um que tem tem outro que não tem tem gente que exagera tem gente que fica faltando e ele vai dando instrução sobre isso mas o nosso foco aqui é que levantavam um altar e o senhor diz com clareza vocês precisam discernir o corpo e o senhor tem falado no meu coração esses dias sobre um aspecto do discernir o corpo que se torna um memorial na vida de uma pessoa nós temos pessoas aqui que lembram da gente o tempo todo e quando eu falo da gente é você não só eu de uma forma impressionante tocante a aurora filha do asaf lembra de todo mundo que coisa especial quando alguém lembra de você senhor não dá para eu ser quem lembra de todo mundo e vai a todo mundo não dá é talvez no máximo umas 10 ou 15 pessoas que a gente consegue na nossa vida administrar para você ser diligente assim mas eu quero ser diligente com os que estão perto de mim eu quero me lembrar das pessoas eu quero cuidar das pessoas que coisa maravilhosa é quando a gente é diligente em algumas questões quando o senhor espírito santo nos lembra dessas coisas e que coisa deliciosa é ser lembrado é ser alguém cuidou alguém veio e no corpo de Cristo há um valor inestimável que é do outro do irmão quem aqui na igreja eu conheço quem aqui na igreja eu ligo quem aqui na igreja eu ando junto quem aqui na igreja eu convidei para minha casa quem aqui na igreja eu entreguei um presente quem aqui na igreja eu entreguei um bilhetinho quem dos meus irmãos com quem dos meus irmãos eu estou tendo relacionamento e eu me preocupo porque na hora em que eu começar a cuidar de alguns eu vou estar discernindo um pouco mais o corpo alguns estão enfermos doentes aqui você e eu podemos colocar todos os elementos mágoa tristeza depressão desânimo alguns estão enfermos falta de alegria falta de esperança rancor amargura alguns estão doentes enfermos e alguns que morrem ou que já morreram fracos doentes e não poucos que dormem porque não discernem o corpo como discernir o corpo seja a questão dos memoriais seja a questão da escola da palavra do estudar a bíblia seja qualquer questão e nessa manhã de uma forma especial seja a questão de eu prestar atenção e cuidar do meu irmão cuidar de chamar de ligar de perguntar de querer estar junto eu falei com a Karina ela veio aqui me abraçar Carlos veio aqui me abraçar eu falei sim sentimos falta de vocês muita gente sentiu falta da Karina e do Carlos no culto de passagem de ano porque eles foram esse ano passar o ano com a família em Curitiba eu quero falar com eles que senti falta deles e de vários outros irmãos aqui não é assim o pastor falando porque então eu tinha que ter não, não você tem toda a liberdade de estar em outro lugar e de entender quando a gente fala senti falta é porque fez falta porque nós amamos esses irmãos nós amamos cada cada pessoa tem uma importância única cada pessoa especial na família no corpo a igreja local é uma agência de Deus é uma instituição divina e quando ele nos une nesse lugar nós precisamos discernir o corpo e entre vários aspectos como o do memorial nós também precisamos discernir o corpo no aspecto do comunhão com o meu irmão nós estávamos lá na celebração do ministério infantil foi lá na casa da Ana e tinha muitas crianças e houve um sorteio de amigo oculto que coisa linda o que cada um foi falando do outro e as crianças envolvidas e as crianças ministravam ou falavam entregavam presente a adultos e também adultos a crianças que coisa linda a vida do corpo de Cristo aonde tem isso não acredite que na sua empresa é uma família e está todo mundo não acredite ali é só em torno da obrigação do comércio da empresa dos objetivos e que seja valorizado sim que seja bem feito mas se eu e você quisermos aliança às vezes não é prioritariamente em família às vezes será prioritariamente na igreja local e aí você vai ser canal para levar isso para a família inúmeras outras vezes já é em família e você desfruta em família como muitos de nós desfrutamos neste final de ano tantas oportunidades de estarmos juntos hoje aqui está a mãe da Fernanda fica de pé por favor irmã Silvia pastora lá em Macapá ela é mãe da Fernanda sogra do Rafa e avó da Manuela agora glória a Deus muito obrigado uma alegria te receber aqui Silvia que alegria podemos estar juntos senhor eu quero discernir o corpo agora leia em primeira Pedro por favor e entre vários aspectos de discernir o corpo no propósito de ser diligente com memoriais com cerimônias com detalhes eu quero nesse ano ser diligente eu quero ser diligente em alguns aspectos do discernir o corpo e nesta manhã eu recebo essa palavra estou dispondo minha vida para ser diligente no aspecto de cuidar dos meus irmãos discernir o corpo estar junto compartilhar viver junto servir doar testemunhar orar interceder receber me submeter ser disciplinado se for preciso eu quero a vida do corpo de Cristo e isso envolve não só estar no culto mas cultuar ao senhor levantar memoriais aí vem Pedro e diz assim 1 Pedro 2 verso 11 amados exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absteres das paixões carnais que fazem guerra contra a alma mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores observando-vos em vossas boas obras observando vocês lá no ambiente de trabalho lá nas circunstâncias de casa de um vizinho como crentes vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus no dia da visitação sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do senhor quer seja o rei como soberano quer as autoridades como enviadas por ele tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos como livres que sois não usando todavia liberdade por pretexto de malícia mas vivendo como servos de Deus eu quero nesse ano ser diligente em todos os aspectos eu quero discernir o que é ser membro do corpo de Cristo eu quero discernir o que é o corpo eu quero cuidar dos memoriais e eu quero senhor viver como servo de Deus lá no meio da impiedade que é aquele bairro que é aquele trabalho que é aquela família que é aquele povo que eu tenho que me lidar não importa eu quero ser servo de Deus e o verso 17 diz tratai todos com honra vírgula amai os irmãos senhor nessa manhã na ceia do senhor nós já recebemos algumas coisas que vão mexendo com a gente eu quero ser diligente em memoriais eu quero ser diligente nos cuidados nos detalhes nas coisas eu quero e nós homens somos mais brutos somos mais no atacado e a gente às vezes nem entende porque que as esposas as mulheres são mais detalhistas e ficam no detalhe e às vezes a gente até tem dificuldade com isso mas eu quero dizer a você irmão nós podemos ser mais cuidadosos no detalhe irmã não precisa exagerar tanto tá bom mas nós podemos ser mais cuidadosos nos detalhes nos processos nos rituais nós queremos isso e colocamos isso diante do senhor nós queremos ser mais servos do senhor e a palavra do senhor diz amai os irmãos então senhor eu quero diminuir toda a aceleração pra que caiba na minha vida não só cuidar de detalhes de memoriais mas amar os irmãos e isso faz parte de discernir o corpo e conforme o texto que lemos se não discernimos o corpo nós estamos fracos doentes e alguns não poucos já morreram eu quero na minha casa no meu casamento na minha vida eu quero ser uma pessoa mais diligente com os detalhes com os cuidados quando eu me casei a gente comia em casa o café da manhã era a xícara e o café ali na xícara e a mesma colher que minha mãe deve estar ouvindo minha mãe deve estar assistindo ai meu Deus do céu com todo cuidado mas era só a xícara quando eu me casei tinha um prato o pires a xícara e vários apetrechos ao redor e até hoje é assim até hoje é assim esse negócio de moda de mesa posta e lá em casa a mesa posta séculos e eu tive que ir e aprender meu Deus tem outras coisas tem outros detalhes em momento algum eu e você podemos a palavra do Senhor diz não menospreze os pequenos começos nem as coisas simples a mesma graça e unção que tinha naquela mesa lá em casa só com a xícara mesma alegria os mesmos memoriais da palavra da oração da bênção de Deus que me fez chegar até aqui na casa dos meus pais precisa estar com mesa posta ou sem mesa posta mas em tudo que eu e você pudermos crescer nos detalhes no cuidado eu e você podemos crescer se nós homens somos mais desatentos eu quero ser mais diligente no tratar com meus filhos no prestar atenção no dar uma resposta às vezes eu mando uma mensagem aqui irmão não é para todo mundo me responder quando eu mando mensagem no grupo falando de um culto imagina se trezentas pessoas forem me responder eu ter que responder tem um monte de coisas que você realmente só lê lá mas tem algumas coisas que são diretas são pessoais e a gente fica no vácuo uma semana depois me desculpa esqueci e era alguma coisa importante eu quero ser detalhista eu quero ser cuidadoso e aí eu estava estudando algo certa vez e uma pessoa falou assim se você vai responder obrigado diga obrigado pelo que aqui é receber uma mensagem no e-mail aqui é obrigado não obrigado pelo retorno que você me deu o senhor me ensina a ser mais detalhista porque o senhor é tão detalhista com os memoriais eu quero ser assim lá no meio dos ímpios eu quero ser servo de Deus e servo de Deus serve em detalhes coisas que eles não veem o senhor vem e traz através de nós eu quero ser assim e eu quero discernir o corpo um detalhe que talvez eu não tenha prestado tanta atenção meu irmão como eu vou cuidar do meu irmão qual o nome do irmão que eu já tem 15 cultos já tem 2 anos já tem 5 anos eu não sei não sei o nome não sei onde é não sei o que não senhor eu quero cuidar dos meus irmãos amai os irmãos amar é um verbo e o verbo amar como todo verbo expressa a ação não é um sentimento não é só uma palavra liberada é uma ação eu quero discernir o corpo nesse ano com mais intensidade nesse aspecto do amar o irmão eu convido você a fechar os seus olhos e que eu quero discernir isso